No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Samuel, é com você! Um, dois, um, dois, três, vão! Aleluia, 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 Jesus vai falar Aleluia, 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 Jesus vai falar com a Superbíblia! Desculpa, Quinzito, eu peguei tua fala, né? Com a... Não é grave! Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus É dele que está escrito Eis quem viu o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o teu caminho diante de ti Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Mas então, crianças, pra gente entender bem a palavra de hoje A gente vai dar uma olhadinha também na segunda leitura, tá bom? Legal, ok, tia! Eu gosto quando a tia faz a segunda leitura É da carta de São Tiago Que vai falar assim Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme Até cair a chuva do outono ou da primavera Também vós, ficai firmes e fortaleceis vossos corações Palavra do Senhor Graças a Deus Eloá, o que você está fazendo? Eu vou pegar o fruto, tia Eu só preciso subir aqui nessa árvore Pra pegar o fruto que a palavra está dizendo Cuidado pra não se machucar, Eloá Vem aqui, vamos meditar primeiro o evangelho Depois a gente pega os frutos Mas não está dizendo pra pegar o fruto? Não, mas vem aqui Tia Ah, então vamos lá Eu ouvi falando de fruto, tia É verdade Olha, aqui tem vários frutos, ó Muitos frutos A câmera podia mostrar tantos frutos que temos aqui no nosso canal Só que é muito pequeno esse fruto Eu queria pegar a manga Manga? Ou então, abacate Muitos frutos que nós temos nas árvores Mas vamos lá Então, crianças Nós ouvimos na leitura Que o agricultor passa por um tempo de espera Espera Quer dizer, esperança Tia, é tão ruim esperar Ainda mais quando a gente está com fome Eu quero comer E tem que ficar esperando O lanche ficar pronto Mas você sabe que hoje tem várias pessoas que estão sem esperança Inclusive várias crianças Que não tem o que brincar Que não tem o que comer Que não acreditam em Jesus, né tia? Isso, que não acreditam em Jesus E por isso... Não tem veste de Natal E por isso nós vamos fazer uma coisa bem interessante Vamos preparar presentes Mas também uma palavra de Deus para levar a essas crianças, a essas pessoas que não têm mais esperança Ah, a palavra de Deus vai levar a esperança Isso, né tia Isso também Tá bom, tia Eu vou ver algum brinquedo lá bem legal para levar para algumas crianças perto da minha casa E vocês, crianças, podem fazer isso também? Meu caminhão de bombeiro, eu vou partilhar O carrinho de bombeiro? Sim E você gosta tanto daquele carrinho, né? É E você, sua mãe? Bom, eu vou rezar com a palavra de Deus para eu levar para uma família E explicar também como a gente faz aqui na Lex Divina Kids Muito bem, que a gente ouviu no Evangelho Eis que enviou o meu mensageiro Nossa, é isso! Vamos ser mensageiros da esperança Isso mesmo Eu acho que podemos aguardar essa palavra, né? Sim Eis que enviou o meu mensageiro Eis que enviou o meu mensageiro Gente, esse advento é tão legal Nós podemos fazer tantas coisas para preparar o nosso coração para receber Jesus Isso mesmo? Verdade E a Virgem Maria sempre nos ajuda a ficar nos bons propósitos Isso mesmo Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tchau, tchau, crianças Até a próxima Não esquece de colocar o teu like, crianças É verdade Isso mesmo E ativa o sininho para a notificação E compartilha Com todos os seus amigos Tchau, tchau, tchau Alegria, 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 Tchau.